Oi gente Hoje a gente está indo para casa Do vídeo João E em Itaperuna Gente A gente está indo na caixinha do João Em Itaperuna Gente Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal, abertar no sininho E dar notificação E vamos nessa Gente tem muito de cabrinho, onde vai aqui Olha só eu cresci meu hat Gente tem muito de cabrinho Prontinho A gente trouxe a nossa boneca Eu estou de um minuto pelo cheiro Todo colorido Essa bolsa aqui é toda minha de brinquedo Olha aqui Gente Que lindo esse ursinho Sofia E o meu é blue É blue E pink Olha o que ele faz Olha só, eu não sei pra que Aqui é pra colocar a pilha Aqui olha Quando muda assim Veja ele está feliz Ele está feliz Gente E o gente Tá bom Então vamos para a casa da Sofia e do João Sim Agora E o que que vai ter hoje gente A gente está indo pra lá por conta de que? Feita É o aniversário de quem? Sofia Sofia Quanto ano a Sofia vai fazer? 3 1, 2, 3 Ou Sofia Macedo E de que que vai ser o aniversário da Sofia? Sofia Macedo Da peixecinha Sofia Ah, então vamos ver pessoal Eu acho que é da Frozen Vamos votar? Então, quem acha que o aniversário da Sofia é da Frozen? Faz o que Isabela? Eu, é Quem acha que é da Frozen? Se inscreve no canal Quem acha que é da princesinha Sofia? Aperta no sininho Ah, então tá bom O meu é da faixecinha Sofia O meu é da Bela e da Fera Em casa que é meu nome É verdade, meu sobrenome É de verdade É do meu sobrenome Então tá bom pessoal Daqui a pouco a gente volta Oi pessoal Agora a gente está na festa da Sofia Canebre Do João Para a minha Clara É aqui, olha Oi menina Sejam bem-vindas Oi menina Oi Essa joia Vamos ganhar um oficeirinho Olha, um cordão Uma varinha Uma coroa Vamos Uma varinha para uma princesa Uma varinha para outra princesa Agora eu vou colocar um cordão Espera aí Boa noite Vamos coroar essas princesas As princesas estão muito lindas E agora a coroa Ó Vamos colocar essa coroa Para brilhar Que legal Que legal Vai lá mostrar para a Sofia Vai lá dar um abraço Nela Olha Todo mundo de coroa Todo mundo de coroa Aqui te ajuda Para a minha mãe Vou brincar Ah, não estou conhecendo não É E até a Paela Arrisca e use então Coragem sempre Pois usem se arriscar então Para todos ajudar Precisa enfrentar Feitiço e graça Mas você tem que usar Se arriscar Se arriscar Oi gente O que é 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 Eu acho que não há nada, que eu acho que não há nada. Música Música caramba, Isabela, o que você está comendo? e você Sofia? bebendo só água bebendo só água? mamãe, qual o nome? cachorro quente Isabela, e está legal a festa da Sofia? muito conta aqui para o pessoal a gente já fica muito descorrega olha minha tatuagem é tatuagem olha o meu olha o meu olha o meu que linda Sofia eu quero água mas eu quero água pessoal, agora a gente vai cantar parabéns Sofia vamos cantar parabéns para Sofia? oi tá assim sim segundo dois Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem!